Olá, salve, salve. O Estação Cultura desta sexta-feira está entrando no ar e nós estamos ao vivo pelo sinal digital da TVE e simultaneamente pelo nosso site. E no programa de hoje nós vamos conversar sobre o espetáculo infantil, a incrível viagem do navio Geringonça que inicia a temporada em Porto Alegre amanhã. A dupla Cravo e Rosa, que tem show hoje e amanhã no Café Fonfom, faz a música do Estação Cultura desta edição de sexta-feira. E o que vai acontecer por lá na Praça da Alfândega, a Fernanda Bastos e a Lizelle Félix já nos contam agora. Salve, Domício. Muito boa tarde a todos. Sexta-feira de Feira do Livro, Tempo Bom, com a expectativa de um final de semana de praça cheia. No programa de hoje a gente conversa com o escritor Benedito Saldanha, que lança no domingo o livro As Jornalistas. Mas antes a gente começa falando de poesia, né Fernanda? Exato, porque o Everton Berren, que poeta, vai lançar o seu livro Nada Mais Maldito Que Um Amor Bonito. E ele já está aqui comigo, Everton. Temos o lançamento então amanhã, né? Às 7h30 da noite aqui. Amanhã às 7h30 aqui na Praça de Autógrafos. Eu, Carpinejar, que praticamente me obrigou a publicar esse livro, que eu estava quase desistindo. Achava que não... Estava comentando contigo, né? Que estava achando assim, não, esse momento é o momento mais antirromântico talvez da nossa história, né? Tudo tão polarizado, as pessoas com as relações tão difíceis. E eu disse pra ele, Fabro, acho que eu não vou lançar, não. Acho que não faz sentido. E ele me pegou pelo braço, me deu uma sacudida. Ele disse, não, vai lançar sim. Escreveu a orelha do livro e amanhã te autografa às 7h30 eu, o Fabro e o Carpinejar num encontro em família aí amanhã à noite. É, e você falava do Carpinejar, né? Eu sei que você é muito fã também do Vinícius de Moraes. Esses poetas que tematizam o amor foram de alguma forma assim uma influência pra você? Ou como é que surgiu também o livro, né? Ele parte dessas influências, de uma experiência, né? A gente fica meio com aquela vontade, aquela curiosidade de perguntar de onde sai essa necessidade de falar de amor. Sim. É, sem dúvida, eu sou um viniciano, né? Sou completamente apaixonado pelo Vinícius de Moraes. Acho a obra dele fantástica e sou um cara que me apaixonei muito na vida. Me dediquei muito, de fato, ao amor e ao relacionamento. Conheci o Fabrício um pouco em função disso. Quando eu comecei a escrever lá, eu fui procurar ele como ele, sendo um poeta referência. A gente acabou ficando amigos pra vida, faz mais de 15 anos, desde que eu comecei a publicar. E acho que tem uma trajetória que envolve muito eles mesmo. Do Vinícius pro Fabrício, chegando no que eu faço. Eu acho interessante ver, inclusive isso, como é uma evolução do olhar do homem sobre o amor. Porque o Vinícius de Moraes, se você olhar ele hoje em dia, ele é extremamente machista. E uma série de coisas. Aquela posse, né? Porque o amor romântico carregou isso durante muito tempo, né? E aí a impressão que dava é que você não conseguiria amar com intensidade se você não tivesse todas essas coisas que o amor romântico trouxe e que não são mais aceitáveis hoje em dia. Então eu acho que a gente escreve e depois a gente pensa sobre o que escreveu, né? Então esse livro tem uma reflexão um pouco sobre isso, sabe? O amor ser uma coisa mais importante do que a relação. O amor ser, inclusive, mais importante do que o objeto do amor. Do que a mulher amada ou o homem amado, o que seja. A ideia é de que a gente precisa de amor pra viver e que amores vêm, amores vão e tudo bem. Eu acho que o que sintetiza a tese do livro é a frase da contracapa que é o amor pode não dar certo, mas só ele pode nos dar tudo. Acho que essa é a ideia. Então deixar as coisas acontecerem, mas não deixar que as coisas aconteçam de fato, né? E não impedir que elas aconteçam. Acho que a gente tem se protegido muito hoje em dia, né? Esse verso que você tem também, né? De que o amor é um caminho. E eu queria que você comentasse, você tem uma formação de publicitário que trabalha, né? Atua como publicitário lá em São Paulo, embora seja daqui, né? Isso, isso, isso. Você tem essa preocupação com a linguagem, que eu sei que é muito cara a publicidade, né? De tornar mais acessível o seu livro, né? A própria poesia que você produz. Como é que é a sua relação com a construção dessa linguagem poética? Já que, como você falava, o amor já é um tema que está intrínseco à poesia. É, então, a publicidade é aquele outro bicho, né? Mas eu faço, eu trabalho hoje em dia em São Paulo, sou diretor de criação de Itaú. Que é uma marca que tem uma sensibilidade quando ela vai falar com o público, né? Os filmes de final de ano, sou eu que escrevo. E geralmente são textos com mensagens, nas quais eu tento carregar de um pouco de lirismo e emprestar um pouco, né? Do lirismo da poesia pra propaganda, porque é um momento no final do ano em que todo mundo chega sensível e aí o banco, com a força que tem de mídia, é capaz de, pelo menos, mandar uma mensagem que seja interessante pras pessoas. As pessoas costumam pegar o filme, tirar a marca do Itaú e mandar uns pros outros. Então eu tento levar um pouco desse lirismo que eu tenho aqui pra lá também, né? Pra ficar bonito, né? De assistir. E vamos, então, reforçar o convite pro pessoal, né? Amanhã, sete e meia da noite, aqui na Praça dos Autógrafos, você vai estar aqui lançando, então, o seu livro, né? Exatamente. Estaremos juntos, então, eu, o Fabrício Carpinejar, Carlos Nejar, amanhã, sete e meia, aqui na Praça de Autógrafos, compareçam, venham nos prestigiar e vamos amar muito. Obrigada, Everton. E a gente volta pro estúdio agora com o Domício aí e muita música. Isso aí, porque hoje e amanhã, lá no Café Fonfon, Cravo e Rosa, faz show de lançamento de três novas músicas de um trabalho, que também tem trabalho autoral deles aí, pintando. E a Juliana Pimentel e o Jorge Xavier estão aqui conosco no estúdio e já mostram uma das canções que vai fazer parte do repertório dessas duas apresentações. Então a gente ouve música agora, Cravo e Rosa. Se acaso você chegasse no meu chato e encontrasse aquela mulher que você gostou Será que tinha coragem de trocar nossa amizade por ela que já me abandonou? Eu falo porque essa dona já mora no meu barraco à beira de um regar de um bosque em flor De dia me lava a roupa de noite e me beija a boca e assim nós vamos vivendo de amor Se acaso você chegasse no meu chato e encontrasse aquela mulher que você gostou Será que tinha coragem de trocar nossa amizade por ela que já me abandonou? Eu falo porque essa dona já mora no meu barraco à beira de um regar de um bosque em flor De dia me lava a roupa de noite e me beija a boca e assim nós vamos vivendo de amor De dia me lava a roupa de noite e me beija a boca e assim nós vamos vivendo de amor De dia, de noite e assim nós vamos vivendo de amor Se acaso você chegar, sim Bom, e depois do intervalo tem mais música e eu ainda converso com a Juliana e com o Jorge Sobre os shows deste final de semana lá no Café Fonfon Mas agora a gente fala sobre a peça A Incrível Viagem do Navio Geringonça Que inicia a temporada amanhã no Teatro Bruno Kiefer na Casa de Cultura Mário Quintana E eu converso sobre esse espetáculo infantil com o diretor José Renato Leão E com a atriz Mirim, Alana Souza Sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura Bom, um grupo que já existe há 20 anos na cidade de Guaíba Chegando com essa peça pela primeira vez em Porto Alegre Isso? Isso mesmo O núcleo teatral ele completa 20 anos de estrada E na verdade não é a primeira vez que a gente está vindo a Porto Alegre A gente já esteve aqui em outras ocasiões Com essa montagem É um espetáculo, sim, estamos agora Porque é um espetáculo em comemoração a esses 20 anos É um espetáculo infantil muito bacana Que se chama A Incrível Viagem do Navio Geringonça E como a gente tinha um personagem de uma criança Nada melhor do que uma atriz Mirim para representar essa criança O engraçado é que ela tem que fazer um papel às vezes de adulto É uma criança Como é que conta um pouco do teu personagem, Alana, por favor A Lara é uma criança, né Só que ela se veste, se maquia e age como um adulto E aí ela encontra três personagens E o capitão E eles ajudam ela a se tornar uma criança Com a imaginação, ao brincar E aí ela acaba se tornando uma criança A parte mais difícil da interpretação é fazer aquela menina que é adulta nesse caso E para ti, você tem essa questão mais de desafio para ti nesse lado, né Um pouco A mesma que a gente tem justamente A ideia é discutir sobre essa adultatização das crianças Tornar as crianças Acelerar esse processo de tornar adulto, né Pelas redes que a gente tem E as maneiras que a gente tem socialmente Acaba trabalhando hoje em dia, né Exatamente, porque a gente pensa que um espetáculo de teatro Ele tem que ser divertido Mas ao mesmo tempo tem que fazer pensar sobre algumas questões E esse espetáculo traz muito disso Questionamentos que a gente precisa se fazer, às vezes, enquanto pais De saber que será que nossos filhos estão tendo a oportunidade de brincar Será que eles estão tendo a infância deles Com espaço para desenvolver Ou eles já estão indo tão depressa para o mundo dos adultos Que essa etapa da vida acaba se perdendo, né Pô, ainda mais um grupo que tem 20 anos, né Trabalhando de maneira independente, autônoma Fora da região central, aqui, fora de Porto Alegre Tem que usar a arte com um pretexto um pouco maior também A gente pode assim dizer, né E o... vocês têm, além do palco De estar ali com os atores Tem um cenário também, ele é bastante importante Para contar essa história, né Não só o cenário, quanto o figurino, né Sem dúvida, né O nosso navio geringonça, ele é personificado em cena, né É um elemento bastante forte, né E simbólico dentro do espetáculo, né Que convida, então, a essa viagem aí Que é pelo mundo da imaginação Mas que se passa também dentro de um contexto ali Que a gente usou muito do steampunk, né Para ambientalizar toda essa história O steampunk que é aquela mistura de tecnologia com o passado É um... Isso, é o vintage, né Do mundo a vapor ali com o futurismo, né A gente embarca nessa viagem de Júlio Verne, né Que trabalhou muito dentro dessa linha, né E que a cenografia desse espetáculo e figurino também todo Está baseado dentro desse tema Vocês tiveram uma série de apresentações, né Antes de chegar a Porto Alegre O que você acha que o público tem gostado mais? O público infantil ou o público adulto, Elana? Eu acho que o público infantil Porque se identificam bastante, né E... Porque muitas crianças hoje em dia também, né Já agem um pouco como adulto, né E aí eu acho que se identificam E tem a própria questão também do adulto também Que já cresceu Tentar encontrar sua própria criança, né Tem essa identificação com o público adulto, sim Eu acho que todo espetáculo para crianças Ele tem que também tocar no adulto, né Porque dificilmente a criança vai sozinha assistir um espetáculo A gente sabe que os pais estão juntos E também, de alguma maneira, eles têm que tirar algum conteúdo do espetáculo, né Bom, então, Elana e José Renato Uma boa temporada para vocês aqui em Porto Alegre Certo sucesso para o espetáculo A gente volta a conversar em outra oportunidade Se tudo der certo Então, a incrível viagem do navio Giringuença Dia 9 De 9 a 1º de dezembro De 9 de 11 a 1º de dezembro Sábados e domingos Sempre às 4 horas da tarde No Teatro Bruno Kiefer Na Casa de Cultura Mário Quintana Aqui no Centro Histórico de Porto Alegre Certo, pessoal? Obrigado Até a próxima Obrigado Bom, antes do intervalo eu tenho um lembrete As inscrições para os espetáculos do 15º Pálculo Giratório Sesc Encerram no dia 17 de novembro Podem participar produções de dança, circo e teatro As inscrições podem ser feitas no site www.sesc-rs.com Palco Giratório Barra Palco Giratório Bom, agora sim a gente faz um intervalo que é rapidinho A gente já está voltando com Estação Cultura Desta sexta-feira com música e com mais Feira do Livro Paulinho Micharia Sempre um show diferente Minha mulher come dia e noite Se estiver respirando, está mastigando Dia 29 de novembro, sexta-feira, às 20 horas No Teatro Bourbon Country em Porto Alegre Informações 3375-3700 E dia 30 de novembro, sábado, às 20 horas Em Novo Hamburgo, no Teatro Fevale Informações 3271200 Ingressos na bilheteria dos teatros ou ru.com Apoio TVE e Rádio FM Cultura Já pensou ter a oportunidade de colocar em prática o que aprendemos em sala de aula? Com o programa Educação em Prática do Ministério da Educação Escolas públicas poderão usar a estrutura E os professores das faculdades parceiras Para oferecer atividades do ensino em tempo integral É a chance de vivenciar novas experiências em um ambiente universitário Assim a gente alia a teoria à prática e melhora a qualidade do ensino Concerto para dois Com Cláudia Raia e Jarbas Homem de Melo Em Porto Alegre, no Teatro do SESI Dia 7 de novembro, quinta-feira, às 21 horas E dia 8 de novembro, sexta-feira, às 21 horas Ingressos na Livraria Cultura Informações 3028 4033 Ou pelo site simpla.com Eu te espero aqui 7 e 8 de novembro Consertadas Apoio TVE e Rádio FM Cultura Estação Cultura está de volta E já fazendo contato com a repórter Lisele Félix Que está lá na Praça da Alfândega Na Feira do Livro Contigo, Lisele Seguimos de Feira do Livro, Domício Agora para bater um papo com o escritor Benedito Saldanha Que lança no domingo O livro está aqui na mão dele Para levantar um pouquinho aqui, Benedito Para te mostrar As Jornalistas É um livro construído também Depois de um tempo O ano passado lançaste As Radialistas Mais uma perspectiva feminina De profissionais aqui do estado, né Benedito? Boa tarde, né? Obrigado pelo espaço Por poder falar para esse público Tão privilegiado Estação Cultura Realmente havia uma lacuna Em livros que dimensionassem A importância da mulher No jornalismo gaúcho Então o meu livro vem com esse objetivo também Em destacar o papel da mulher Porque a mulher Nesse meio também Tem dificuldade Às vezes Em se ter uma posição Em conquistar Outros tipos de Posições, né? Enfim São muitos desafios Então o livro Além de destacar o papel da mulher Vem para trazer Uma espécie de resgate Do legado de algumas delas O legado é uma coisa muito importante É o que a pessoa vai deixar de positivo Para as novas gerações A gente tem aqui um perfil de 25 jornalistas Foi uma seleção difícil A gente vinha conversando ali antes Para chegar nesses nomes Digamos assim Que não é difícil Porque eu vejo como Algo que eu gosto muito Que é escrever e pesquisar Processo talvez demorado Se pensar realmente Os 25 nomes Mas como eu sou muito tranquilo Para tudo que é processo criativo Para mim foi Uma É gratificante Em saber Que os 25 nomes Foram pessoas que realmente Me deram muita atenção Isso é muito importante Nesse processo Diz que até para poder Fazer o livro Na construção do livro Conversou os outros Diversos meios Foi o whatsapp Ali Foi o contato Porque falar com todo mundo Pessoalmente Ficava difícil É difícil Mas eu sempre procuro O contato pessoal Acho que isso diz muito Do que a gente é Na verdade A pessoa conhecer O nosso trabalho Pessoalmente Nos conhecer também Mas onde foi possível Agilizar uma entrevista Por e-mail Por whats Por facebook Eu consegui fazê-lo E de forma muito tranquila também A gente ficou feliz Com o livro também Porque aqui a gente encontra Entre os 25 perfis Três profissionais Da FM Cultura e da TV A Fernanda Bastos Que está presente aqui E a Karine Chala E a Paula Coutinho Então Foi uma Uma espécie De mescla Entre a juventude E a experiência O que importa É o legado A relevância Do trabalho Da pessoa Então pode ser jovem Ou não tão jovem Mas já tem uma trajetória Trajetória já Firmada Como é o caso Da Paula Coutinho Só para exemplificar Um nome Benegentei Para a gente encerrar Uma escritora aí Uma mulher Que tu gosta de ler Eu posso destacar aqui Lizelle Várias Eu sou Admiro muito Mas eu vou Destacar Uma amiga Uma amiga minha Está lançando o livro Hoje Aqui Há cinco E cinco horas Que é Maria José Silveira Poesia Poeta O livro Retalha de Setim Há cinco horas Está lançando o livro Aqui Maria José Silveira Uma poetisa De muito valor Fica então A dica Do Benedito Lembrando que As jornalistas Você tem a sessão De autógrafos Amanhã Desculpa No domingo A partir das quatro E meia da tarde Voltamos contigo No estúdio Domício Muito bem Daqui a pouco A Lizelle volta Lá da feira Para dar um tchauzinho Porque agora A gente ouve Mais uma música Com a Juliana Pimentel E com o Jorge Xavier Cravo e Rosa E logo em seguida Eu converso com eles Sobre o show Shows né Que são dois shows Que eles apresentam Nesse final de semana No Café Fonfon Então agora A gente ouve Música É tanta correria Pra poder chegar Guerra todo dia Por um bom lugar Chuva, ventania Um sol de rachar Mas tô aí A vida não é justa Muito tem você Feliz de quem se ajusta E segue a sua lei Ela não me assusta Eu já me acostumei Eu tô aí Que nunca nos falte Aquele bom humor Um beijo Um abraço Aquele belo amor Para que se possa Nessa corda bamba Equilibrar Que se possa ouvir Aquela melodia Estar de bem consigo Em plena sintonia Ter a liberdade Para ir e vir E nunca deixar De sonhar Eu vou que vou Sem chorar Eu vou prosseguir Eu sou que sou Não tô caô Se me chamou Eu tô aí Nem vim de Superman Que meus heróis São da periferia Não são de aço São de osso E matam um leão Por dia É tanta correria Pra poder chegar Guerra todo dia Melodia Estar de bem consigo Em plena sintonia Ter a liberdade Para ir e vir E nunca deixar De sonhar Eu vou que vou Sem chorar Eu vou prosseguir Eu sou que sou Não tô caô Se me chamou Eu tô aí Nem vim de Superman Que meus heróis São da periferia Não são de aço São de osso E matam um leão Por dia Nem vim de Superman Que meus heróis São da periferia Não são de aço São de osso E matam um leão Por dia Nem vim de Superman E no show de hoje A noite E também de amanhã No Café Fonfon A Juliana Pimentel E o Jorge Xavier Lançam músicas novas Músicas de importantes Compositores gaúchos E também tem música Autoral Uma das músicas É tua, Jorge Bom, sejam bem-vindos Aqui ao Estação Cultura Falar um pouco Sobre esse show Sobre essas músicas E a escolha Desses compositores E tal Boa tarde Boa tarde Público de casa Então A escolha do repertório Tem muito a ver Com a forma Como a gente Criou O Crave Rosa O trabalho começou Com a gente Tentando olhar Para a nossa música Brasileira Ela como um todo Desde lá O início Dela Como é conhecida Pelo menos Pelos historiadores A música Do século XIX Para cá E a gente Olhou Tenta fazer um olhar Dessa nossa música Brasileira Desde então E a gente Pega Esse repertório Todo Esses ritmos Todos Que o Brasil Tem Que é super rico Em ritmos E a gente Tenta trazer Para o nosso repertório Para as nossas Composições Junto com isso Vem a questão Da temática Também A gente Sempre tenta Trazer Temas Que façam O nosso público O público Não o nosso público Todo público Toda pessoa Que escuta O nosso trabalho Refletir A gente Sempre tenta O ângulo Da reflexão A gente Não faz crítica A nada Em si A nada Especificamente Mas ao mesmo tempo Em que Alguém se sente Incomodado Com o que a gente Diz Logo Está se sentindo Criticado Mas a gente Não faz Nenhuma crítica Específica A qualquer Ideia A filosofia Ou o sistema Mas a gente Sempre tenta Trazer a reflexão Essa música Por exemplo Nem vem de Superman É um exemplo Pois é E essa música Tem uma característica Interessante Dentro desse Recorte musical De vocês Que é pensar também Nesses compositores Aqui do sul Que tem uma característica Especial de fazer música Como o Bedeu Como o Alexandre Rodrigues Também são Compositores Que tem uma característica Musical Diferenciada De um swing Podendo assim dizer De um ritmo diferente Exatamente Um desafio Que acabou acontecendo É esse A gente Tenta Trazer toda essa riqueza Da música brasileira A gente acaba Caindo em algumas Alguns lugares Comuns Agora nesse momento E tudo é coisa Da questão de momento Nesse momento A gente está mais Para essa coisa Do samba 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 jazz Bossa nova A gente está mais Inclinado a isso Logo que a gente Começou o nosso trabalho A gente A gente Diversificava Um pouco mais No repertório A gente trazia Mais Baião Ijexá A gente trazia Uma diversidade Uma frevo A gente tocava Um frevo também Então Hoje em dia A gente está Meio que indo Se direcionando Para um estilo E a swingueira Daqui do nosso estado Ao qual O Bedeu E o Alexandre Representaram A Delma Representam muito bem Compositores que representam Muito bem Esse estilo A gente tenta tirar Um pouco disso E aí vem O desafio Da gente Mostrar a estética Que a gente quer mostrar A estética musical Que a gente quer mostrar Nesse momento Mas ao mesmo tempo Não tirar A essência Dessa musicalidade Deles Que está por trás Dessa música deles Bom Vocês Normalmente pensam Como dupla Mas o show Ela é um show Que vai ter mais participações Quem mais vai estar com vocês Lá no palco Lá do Café Fonfon Na verdade Nós vamos estar com a banda Estaremos com a banda Luciano Deleon No contrabaixo Dani Vargas Na bateria Vinícius do canto No trompete E Paula Pazos E Dani Ronaldo Vai estar o nosso casal De dançarinos Eles vão estar Brilhantando lá o show Na verdade Essa é uma das nossas formações Várias formações Nós vamos em duo Algumas nós vamos Só nós O duo E os bailarinos E também Com banda completa A gente Faz a festa Ah E essa coisa De poder estar Em vários espaços Diferentes Bom Queria agradecer A presença de vocês A gente vai ouvir Um pouquinho mais de música Para encerrar A Estação Cultura Já que a gente está falando Em encerrar A gente encerra também Começamos a encerrar Começamos a terminar Interessante Mas enfim A gente começa Lá pela Praça da Alfândega Com as meninas Com a Fernanda E com a Lizelle É isso mesmo Domício É para chamar Para uma festa Uma celebração Toda especial Com relação A esses 65 anos De Feira do Livro Então aqui Desde a Rua dos Andradas Até aqui na Praça Nós vamos ter Várias atividades Para o pessoal Se organizar A partir das 7 da noite Tem um musical Cartas na Rua Malabares E histórias de circo Sem lona Aqui na Rua dos Andradas Depois das 6 até as 7 e meia O Coral Zafari No centro da praça Bem pertinho Que é onde a gente está Né Lizelle E aí Às 7 e meia Tem show Da Flora Almeida Com Gilberto Oliveira No Teatro Carlos Rubim E seguido Às 21 horas Às 9 horas Com o Sarau Elétrico Que vai até às 10 Tradicional Sarau Elétrico Lá com o Diego Grando Com a Cátia Assuma E com o professor Luiz Augusto Fischer Que vai ter participação Do Frank Jorge Da Elisa Meneghetti E do Jairo Klein E aí Para fechar Às 22 horas Tem que ter A puxada de parabéns Que vai ser Com a Liane Schiller Então essa é a programação O tempo está bom A gente esteve aqui Com chuva Todos os tempos Né Fernanda Pegamos todas as estações Praticamente aqui Mas tem bastante sol O tempo firmou E a ideia É ocupar realmente A rua Fazer essas atividades Que a gente tem gostado tanto De aproveitar a cidade Com a cidade iluminada Com a possibilidade De a gente ficar até mais tarde Como a gente tem destacado aqui Né Fernanda E é bacana Porque as bancas Geralmente fecham Às 8h30 da noite E nessa comemoração Elas vão até às 10h Então é para aproveitar mesmo Né Fê A gente se despede Lembrando que a TVE Segue ao vivo Aqui da Praça da Alfândega Às 18h com o radar E às 19h com a cobertura especial Até mais Domício Certo E as meninas voltam Na semana que vem Direto lá da Praça da Alfândega Que a gente segue A nossa cobertura A cobertura que também segue Nos outros programas Aqui da TVE Bom E a gente encerra Com o musical Do Cravo e Rosa Que fazem show Hoje e amanhã A partir das 20h No Café Fonfon Os ingressos de amanhã Ainda estão disponíveis No Simpla E eu já faço aqui Junto com o pessoal do estúdio Dedico a música Ao Mário Que está cortando ali Nosso Sweet Master Que está de aniversário hoje Então fechamos Com música para ele Então vocês Nossas redes sociais Nossas redes sociais No Instagram Arroba Cravo e Rosa MPB No Facebook também Nossa página Cravo e Rosa MPB Riso solto Noites claras Festas mil E na cara Existe um ar De quem não teme O amanhã Pois tudo é Uma farra Vejo o sol brilhando lindo Saio pela vida fora Esquecendo que existe Por aqui um certo alguém Que chora Que chora Só agora vejo a vida Consciente das bancadas Que eu dei Sempre há de vir o dia Que irá fazer você Se arrepender Só agora vejo a vida Consciente das bancadas Que eu dei Sempre há de vir o dia Que irá fazer você Se arrepender Riso solto Noites claras Festas mil E na cara Existe um olhar De quem não teme O amanhã Pois tudo é Uma farra Uma farra Vejo o sol brilhando lindo Do que teu malandro Joãozinho é um gizinho